Olá, ser humaninhos e ser humaninhas, tudo bem? Meu nome é Daniela Gaudi e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês minhas novas maquiagens. Eu resolvi dar uma renovada no meu estoque de maquiagem, porque quem me conhece sabe que eu uso bastante maquiagem. Nesse momento eu estava com uma leve preguiça de passar, então eu só passei um batomzinho, um lapisinho, mas eu normalmente uso bastante maquiagem. Então, resolvi fazer uma comprinha básica e vou mostrar pra vocês. Mas antes, já se inscreve no meu canal pra que você possa ver todas as minhas maquiagens e todos os vídeos que eu posto sempre aqui no canal, porque eu sei que você vai gostar. Já deixa seu like aqui no começo do vídeo e não se esquece de colocar aqui embaixo nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal. Pode me pedir que eu gravo pra você, tá bom? Se você quiser me ver testando as maquiagens que eu comprei, ok? Vamos para o vídeo. Vou começar, pessoal, mostrando pra vocês essa esponjinha. Ela é aquelas esponjinhas de lavar o rosto, sabe? Ela é bem durinha, ó. Não é uma esponja macia. Que você coloca na água e ela infla. E é pra lavar o rosto. Serve até pra lavar o rosto de bebê. Falam que ela é um toque super gostoso. Achei legal. Paguei R$10,00 da esponjinha, gente. Comprei. Comprei também uma água micelar que eu já usei. E adorei, gente. Achei bem gostosinho. Ela dá uma limpadinha na maquiagem. Não é aquele super demaquilante, mas demaquila um pouquinho. Aqui quem veio falar aí pra vocês no vídeo. Dá um oizinho, copa! Você quer ver minhas maquiagens? Vamos lá. Essa daqui, gente, eu paguei, acho que R$13,00, R$14,00, tá? Água micelar. Essa aqui eu achei muito legal, gente. Olha isso. Ó, gente, que legal essa esponjinha. Ela imita, entre aspas, aquela fóreo, sabe? Que é tipo uma maquininha que você esfolia o rosto, faz limpeza de pele. Ela tem essa função, segundo a moça que me vendeu. Ela tem uma esponjinha aqui no meio. Você coloca o sabonete e vai, que a pele fica ótima. Eu paguei R$15,00 isso daqui, gente. E aquela maquininha da fóreo é bem mais cara do que isso. Lógico que não deve ser igual, né? Não vamos comparar. Mas a intenção aqui, achei legal. R$15,00, gente. Se vocês quiserem, eu testo e conto pra vocês depois. Comprei, gente, esse borrifadorzinho de água. Ou de demaquilante, do que você quiser. Você leva pra viagem e tal. Borrifa. Dá até pra colocar água micelar. Achei uma graça. Ele é de ursinho. Esse aqui eu paguei R$4,00. Essa aqui, eu ainda não testei. Tô curiosa. Quis mostrar pra vocês primeiro. É aquela... É aquela escova de cabelo que falam que desembaraça, sabe? Olha essa costa dela, que linda, gente. Paguei R$25,00. Gostei. Agora eu vou mostrar pra vocês essa paleta que eu já dei uma usadinha nela aqui, ó. Ah, não, não usei essa. Comprei tanta paleta que eu tô até confundindo. Essa eu nem abri, gente. É uma paleta de iluminador. Olhem essas cores que maravilhosas, gente. Na... No corpo deve ficar muito lindo. Vou até abrir pra mostrar algumas pra vocês. Ó, gente. Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu tô nessa vibe, sabe? De conhecer iluminador. Ó, vamos ver esse aqui. Ó. Dá pra ver? Vamos ver esse agora. Ó, esse aqui, gente. Que iluminado. Tô doida pra testar. Ó, é do... Da Louis Sanse. Gostei. Ah, esse aqui. Gente, eu quis muito experimentar. Eu concordo muito com o veganismo, né? E tudo mais. Sou doida por bichinho. Eu tento começar ali um negócio vegetariano, vegano. Mas quem tá tentando sabe o quanto é difícil. E assim, eu vou dando pequenos passos. Comprei essa base aqui, gente. Que ela é uma base vegana. Ela é mate. Ela é Dalla Makeup. Tá escrito aqui. Não sei se dá pra vocês lerem. É... Dalla Makeup. E paguei dela, acho que 18 reais, 17 reais. Alguma coisa assim. Achei que eu paguei barato dessa daqui. A moça me deu desconto porque eu levei bastante coisa. Comprei também, gente. Ai, esse aqui. Achei muito legal. É um batom que é em... Olha, gente. É um formato de um vinho. Isso aqui é tipo o rótulo de um vinho. Tem até os ingredientes. Tipo, como se fosse de um vinho. E você abre ele assim, ó. Tá vendo? Ó. Só que... Eu não achei ele muito bom, gente. Ele é aquele mate que descasca na boca, sabe? Paguei 15 reais. Esse aqui não vale muito a pena, não. Não indico. Eu comprei também essa base da Pinkstick. Pink Chicks. Pink Chicks. Acho que eu paguei 80 reais. Por aí. Alguma coisa nessa faixa. E ela tem protetor solar. Eu gostei dela, mas eu achei que, assim, ela não tem uma alta cobertura, sabe? Fica bem natural e, às vezes, eu gosto de dar uma rebocada. Eu comprei também esse carimbo pra delinear. Não sei se vocês já ouviram falar desse carimbo, gente. Ele tem uma pontinha que... Ó, quer ver? Ó, tá vendo? Ele tem a pontinha. Você pinta ela aqui de delineador. E coloca aqui, assim, ó. Ele marca o seu delineado. Você não precisa ficar se matando pra fazer o gatinho bonito. Ele já faz por você. Esse aqui eu paguei 19,90. Não sei se eu paguei meio caro. Achei que eu paguei meio caro. Comprei, gente, esse batom aqui, ó. Esse batom, ele... Eu vi, gente, fazendo slime com esse batom, gente. Eu esqueci o nome. Tem um nome disso. Ele é bem forte, ó. Vou passar aqui na mão. E ele é batom tatuagem. Você passa ele assim. Aí você deixa ele secar. E arranca uma película que fica dele assim. Aí fica só um vermelhinho na boca. Um vermelhinho tipo de saúde, sabe? Aqueles batons líquidos que eu também comprei. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse kit de esponjinha aqui também, ó. Que vem várias esponjinhas. Tinha mais uma que eu já estou usando. Eu paguei desse kit... Esse foi baratinho. Acho que foi R$9, R$8. Eu comprei esse daqui, gente. Eu não sei. Isso aqui eu nem sei se eu vou ter coragem de usar. Mas eu quis usar porque eu achei legal. É tipo uma tatuagem pra você pôr no olho, sabe? Falei, ah, deve ser legal gravar um vídeo com isso. Comprei. Tava gastadeira. Paguei R$5 isso daqui. Achei barato. Comprei. Comprei mais um iluminador da Louis Sanse, porque eu sou exagerada. Eu comprei uma paleta de cores mais nudes e eu já fiz o favor de quebrar uma das cores, ó. Quebrei. Mas é novinha a paleta. Não é tão nude essa não, né? Não, é tipo pra sombra, sobrancelha. Que é a parte da sobrancelha. Comprei também uma paleta de sombras e iluminador que eu já quebrei também. E comprei uma outra paleta que eu quebrei também. Cada uma dessas paletas eu acho que eu paguei R$18, R$20, alguma coisa assim. Esse aqui, gente, eu tava doida pra comprar. Ó, esse aqui é tipo aqueles pincéis de passa-base, sabe? Que aqui é redondão. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Eu não testei ainda a passa-base com ele. Olha que grossão que ele é. Mas eu vejo as maquiadoras por aí usando e me deu vontade de experimentar. Paguei R$19. Comprei também esses aqui que todo mundo tem de R$5. Ó, da Sabrina Sato, que é de passar maquiagem. Mais um, né? Porque eu já tinha comprado o kit. Comprei pó da Vult, que eu já uso. Comprei um pó da Fenza pra experimentar. Comprei uma base da Vult também, caso eu não gostasse da base vegana, porque eu vou viajar e eu não posso ficar arriscando muito. Mas caso eu goste daquela base vegana, eu só vou usar ela, porque é vegana. E eu sou super a favor. Eu comprei uma paleta de blush que eu quebrei. Eu tô quebrando tudo, gente. Eu comprei outro desse que faz gatinho, que é um delineador. Tem a pontinha que não faz gatinho e a pontinha que faz gatinho. No olho, esse daqui eu paguei carinho, eu acho. Acho que foi R$23. Ai, batom, gente. Ai, eu comprei esse rímel aqui, ó. Que eu paguei acho que R$19, R$18. E esse rímel é muito bom. Eu comprei alguns batons que eu não tô achando aqui em casa. Deve estar pras bolsas, por aí. Olha que bonita essa cor. Ele é um cheirinho muito gostoso. E esse daqui eu paguei R$9 cada batom. Achei muito bom. Comprei esse outro batom, porque eu adoro batom assim, ó. Que não é caríssimo, mas tem cara de batom caro, sabe? Olha, gente, que cor bonita. Eu também paguei nessa faixa. Não lembro direito. Acho que R$8, R$9. Comprei vários desse aqui, ó. Várias cores. Comprei Flawless. Não sei se é bom. É um... Como chama isso mesmo? É um... Corretivo. Pra área dos olhos. Que não craquela, segundo a moça. Comprei outro pincel que eu já experimentei. Comprei esse negócio de curvar os cílios. Daí eu comprei esse tinte. Que eu quebrei. Vocês acreditam? Olha, ele não enrosca mais. Ó. Comprei o tinte. Ah, eu já tô de batom, mas... Ele fica bem... Bem saúde, sabe? O gostinho dele é meio amargo. Esse daqui tá falando que é da... Arovida. Eu achei bonita a cor, mas achei que ele deixa um pouquinho amargo. Eu tava querendo comprar o tinte da Larissa Manoela, porque, segundo ela, o gostinho é bom. Se alguém já comprou, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu comprei também esse daqui, que eu já sujei tudo de batom. Que é aquele IOS, sabe? Que é uma bolinha de batom que você passa. Esse daqui, acho que é cheiro de melão. Bem gostoso, mas eu já sujei ele todo, porque eu joguei na minha necessaire, ó. Ficou preto de lápis de olho. Que eu tinha perdido a tampinha do meu lápis de olho. Essas foram as minhas comprinhas, pessoal. Se vocês já testaram algum desses produtos, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E me conta se vocês querem que eu faça um vídeo testando as maquiagens, mostrando pra vocês. Ou então comenta qualquer coisa que você quer que eu faça aqui no canal que eu gravo pra você. Aqui o canal é o que me dá na telha. O que você quiser que eu grave, eu gravo, ok? Um beijo. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.